Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristian de volta com mais um episódio de Sonic Superstar. Sejam muito bem-vindos, bora lá continuar a nossa aventura aqui. Eu não tinha dado pause ao tempo, ficou contando ali da gravação passada pra de agora, mas não tem problema. Eu não tô fazendo pra speedrun. Então vamos lá, vem agradecer ao apoio que todos estão dando nessa série do Sonic aqui, valeu mesmo. Tá sendo super divertido jogar, viu? Vou ser bem sincero com vocês. O jogo tem os seus defeitos, mas também tem suas qualidades. Pena que a trilha sonora é fraca galera, se não fosse a trilha sonora... Tem que ir. Oxe, ah tá aqui ó. Oxe. Ah, te lascar bicho feio. Eu achava que ia quebrar aqui, entendeu? Mas tudo bem. Esses tobogãs hein, bem gostoso hein. O que tem que fazer aqui? Doze? Ah, tá. Olha isso. É isso. As animações do Sonic estão bem bonitas também. Uh! Que legal. Que massa. Legal. Ah, aí deu. Ih, nem vem nuvem. Ah tá. O que tem que fazer é assim ó. Ah tá. Ai. Ai é. Pra cá né. Ai meu Deus. Quase que água mano. Ih, lasqueira. aqui, que eu vou imaginar que ia subir umas cobras velhas aqui. Boa, vamos lá. Sai fora! Nossa, essa parte caindo na água, na cachoeira, lembra muito o Sonic 1. Lá do Master System que eu jogava. Ixi, é um boss. Opa! Tá, aqui que ele... Nossa, mano! Tem que pular bem na hora que ele faz aquilo lá, então. Ai, boa! Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Caraca, mano, que tenso. Vai jogar os bichinhos? Não. Vai dar choque em mim, hein? Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Já era! Oi, uma foca gigante? Foca, lontra, sei lá o que é isso. Bom, salvei. Aê! Maravilha! Salvamos mais um. Um grandão aí. Seguinte, vamos lá. Olha quem tá ali. Tá, ele tá atrás do lata velha ali. Não sei porquê. Vamos descobrir aí, né? Conforme a história vai se desenrolando aí. É, mãe. Vamos jogar com ela, será? Ah, vamos jogar com ela. Caraca, olha esse golpe dela. Ela dá marretão, né? Que legal. Então a gente joga com outros personagens. Tamanho das frutas gigante, mano. Ah, louco. Calma. Nossa, tem uma abacaxi. Dá pra jogar longe. Cai. Ó, uma melancia robô atirando semente. Tem disso aí. Ela tá camuflada ali entre as outras frutas, né? Pra ver se eu não percebo. Percebi, sim. Eu quero achar... Ah... Leonelzão, mano. Pra pegar o... Esmeralda, né? Caraca, umas uva... Uva bomba. Ah, que mentira. Que mentira. Nossa, mano. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Olha. Olha. Sempre que tá na parte alta, ó. Aquela argola dourada grandona. Nossa, deixa eu pegar anel aqui que eu tô sem nada. Pra morrer, dois palitos, né? Sobe aqui, sobe aqui. Só vai pra lá. Não tem mais nada, não? Tem água aqui, ó. Aê. Maravilha. Aqui. Ih, rapaz. Tem que ter mais... Ih, rapaz. Como é que eu subo ali, então? Ah, não acredito. Ah, consegui. Boa. Ah, tá. Entendi. Calma lá. Ih, lá vem essas cobras aí. Sai. Ah, mano. Mas eu bati na uva. Vamos enrolar isso aqui aonde? Tá. Ah, ela ia parar aqui. Ah, jogo. Olha o jogo de sacanagem com a minha cara. Boa. Uh. Checkpoint, boa. Calma. Ah, peguei. Boa. Quer dizer, cheguei nele, né? Agora é outros 500. Pegar, vamos ver. Esmeralda do caos agora. Vamos tentar pegar. É azul. 30 segundos. O tempo. Ah, ia dar. Mas se tivesse mais uns 5 segundinhos, mano, ia dar pra pegar. Que bosta. Nossa. Nossa, foi tão meio complicado de achar ela ali, né? E agora foi tudo em vão. Mas fazer o quê, né? Olha lá. Podia ir de novo, né, gente? Nossa, que porcaria. Quem inventou um negócio desse? E ter que resetar tudo. É muito desestimulante. Muito broxante. Um negócio desse. Tipo, o jogo te pune ali de um jeito que não é necessário. É Dark Souls, o negócio aqui? Vamos rushar já, então. Não tem mais nada pra pegar. O que importa é a esmeralda. Perdeu. Só conclui a fase. E chora. Pra que empurrar ali? Ah, rapaz. Eu acho que eu não queria vir pra água, não. Eu não queria. Eu não queria. Não queria mesmo. Opa. Opa. O que tem que fazer aqui? É o bichinho lá, chorando. Ela vai salvar ele? Poxa, montou nas costas. Agora ele ficou mais... Ah, agora ela não tem mais pulo duplo. Agora ela não tem mais o pulo duplo e nem ataque. Nossa, mano. Vai ser burro. Ah, tem que esperar aqui, ó, né? Ah, tem que esperar aqui, ó. É. Aí, foi. Foi. Eita, nóis. Calma. Puxa, mas como é que eu vou aqui? Como é que eu passo aqui? Jesus amado. Que negócio... Biruta foi esse. Passei. Ai, fruta. Do nada, hein. Beleza. Passamos aí a fase com a Amy. Gostei de jogar com ela. Com ela dá pra... Dá a impressão que dá pra explorar mais o cenário, sabe? Porque o Sonic, ele é rapidão, né? Você acaba perdendo bastante coisa. Então, se a gente jogou com ela, com certeza a gente vai jogar com os outros personagens também aí no... No decorrer da... Das aventuras aí. Interessante, né? Porque cada um tem a sua habilidade única, né? Então... A gameplay varia bastante de personagem pra personagem. Continuamos aí. Lagon City, zona 2. Fase do cho... Ah, agora a gente tá com o Sonic. Fase do choquinho. Fase do tobogã. Fase da água que eu não quero. Não. É uma bolha? É uma bolha. É, o jogo vai me obrigar e pá a água mesmo, né? Ih, a bolinha de ar, hein? Essa bolha de ar aí... É muito... Muito traiçoeira. Subindo. Ui, o peixe choque. O que é isso aqui? Ah, tá. Melhor não vai acabar, não? Aqui. Olha. Boa. Vou pegar um arzinho de novo aqui. Deu uma enrolada aqui. Ali eu não sei se é esmagado ou não, né? Mas... Vamos embora. Opa, checkpoint. Boa. Uh, calma lá. Ih. Parado, cai, mano. Olha só o que eu encontrei aqui escondido. Será que eu terei mais uma chance de pegar essa esmeralda do caos agora? Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, tem barreira ali. O negócio é chato, mano, que não chega nunca. Ah, cara. Nossa, mano. Nossa, mano. Aí, peguei. Boa. 22 segundos, hein? Tava com um tempinho de folga. Caraca, mano. Isso aqui dói o dedo. Quarta esmeralda do caos aí coletada. Boa. Faltam apenas três. Vamos ver se eu consigo pegar todas, né? Não sei. Ó, um poder de água agora. A gente desbloqueou aqui. Vamos ver no tutorial como é que funciona. Transforma o personagem em líquido. Caraca. Ah, legal. Agora eu consigo subir cachoeira e tudo mais. Interessante. Poder bem bacana aí pra conseguir explorar melhor o cenário. E fiquei feliz que eu tenha conseguido aqui, ó, 69 anéis, né, pra nossa alegria. E aqui que continua assim, hein? Vamos continuar aqui, então. Solta aqui. Vamos seguindo aqui os anéis aqui, ó. As argolas, né? Checkpoint delicioso. Vamos pegar um arzinho. Já era. Tá, aqui ele vai subindo. Ai, cai. Pode cair, pode cair. Ó. Eu não consegui pegar ali. Ufa, saí da água. Que bom. Qual que eu escolho? Eu vou escolher esse aqui. O que tem? Ah, achei. Quase perdi meus argolinhos aqui. Ah, eu quero ir por cima. Ou melhor, eu queria. Ou eu quero. Eu quero. Vamos subir bastante aqui. E ver pra onde a gente vai. Não, calma lá. Ah, eu ia tentar subir ali, mas não. Deu muito certo. Pra bolha aqui, já tinha. Vamos pular que nem louco? Não, eu vou fazer isso. Os balões ali. Eita, lasqueira. Que povo é esse? Ah, que legal. Olha lá. Ah, que chatice. Um poder top esse, hein? Pra usar embaixo da água. Interessante. Ui, calma. Desce. Vamos ver. Eita, mas aqui é complicado, hein? Ixi. Nossa, mano. Eu tava mó longe. Como é que eu ia saber onde tinha bolha de ar? Caraca, mano. Aí não. Oi, eu tava mó longe já, hein? Nossa, eu tava mó longe mesmo. Ah, droga. Ai, que vacilão. Entra aí. Ai, que bom. Que bom. Onde eu vou agora? Pegar uns anéis aqui. Fila pra quebrar? Não. Ah, eu tenho que cair de novo, mano. Na água? Não gosto. Olha, quase, hein? Ah, mano. É muita burrice da minha parte, né? Eu esqueço que eu não posso relar nos... Ah, não. Nos bichos. Quer ver? Daqui a pouco já vai dar contagem de tempo. Contagem de... Que isso? Mas por que que estourou? Ah. Como é que eu vou subir aqui? Se o barato estoura? Ah, não dá pra entender um negócio desse, não. Vai, vai, vai por cima. Que é sucesso, mano. Não, fase de água ninguém merece. Opa. Tem uma frutinha aqui. A frutinha. Eu só quero passar de fase, é isso? É isso que eu quero. E essa fase aqui já deu, mano. Já deu tudo que tinha que dar. Mais um pouco. Peguei ali na cagada. E agora? Nos... Caraca, que doideira. Checkpoint. Maravilha. Agora é o boss, né? É. O próprio. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Soltou míssil, soltou água. Ixi, aí lascou, hein? Já foi burro, já de primeira. Tá, tem que bater. Deixa ele tacar os... Os negocinhos dele aí. Mano, como é que eu subo? Correto é subir com poder, né? Mas eu tô sem aqui. Eu não tô sem o poder? Ah, que que é isso? Jogo. Ah, que bom. Ah, não, 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 não. Pega o anel, pega o anel, pega o anel, jumenta. Pega a ar. Boa. Pega o anel. Vixe, esse segue, hein? Esse segue. Bati. Tem mais? Pra onde ele vai agora? Vou pegar aqui. Não, meu filho. Ah, como é que eu subo agora nessa lindeza? Como? Assim? Ah, tá. Não. Tá, eu entendi. Ô, caramba! Por que que ele não bateu? Por quê? Nossa, gente. Ah, tá. O negócio brota, assim, ó. Apareceu na tela. Né? Spawnou ali. Bem onde eu tava pulando. Ô, coisinha. Negocinho mal feito isso aí, hein? Nossa. Ai, vamos lá. Tudo de novo. Agora, eu já aprendi como é que sobe aqui, ó. Aê. Desceu. Não, meu. Ai, beleza. Bateu. Tem que ter no rápido agora. Pegando o jeito, né? Aí. Agora, aquele que ele vai pro lado lá, né? Tá, agora eu já peguei o jeito aqui também. Ô, caramba. Vai continuar aqui? Vai continuar aqui? Não. Vai pra lá. Ô, jogo. O que faria isso, hein? Tá, choquinho. Choquinho do inferno. Pega essa argola. Pega essa argola. Ah, sumiu, mano. Vai te ferrar, jogo. Ai, que ferrar. Olha isso. Puta. Não vai pra lá, né? Esse porno. Esqueci desse detalhe. Choquinho. Choquinho que fica... Né? Eu tenho que bater. Nossa. Ah, o que que adianta? Ele me jogou pra lá, mas não adiantou porcaria nenhuma. Pega aí. Ai, consegui. Acabou, explodiu. Já era. Ele correndo de... Ai, que bom. Que bom que eu passei, galera. Que bom. Ai, que bom. Que sufoco. Ok, não ganhei a fruta. Tudo bem. Nossa, esse deu trabalho. Mas pelo fato de ser água, né? Fase na água já é chata. Aí você junta. Fase na água, mas boss. Chato duas vezes mais. Caraca. Pulei ali, não sei pra onde. E vamos continuar aqui, né? Vamos ver o novo cenário que vai ser. Partiu. Novidades, vamos lá. Sandy Sanctuary. Zona 1. Ah, parte de... De deserto. Legal. Mas vamos continuar a partir desse ato, a partir dessa fase, no próximo episódio, galera. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.